Uma lágrima rolou, colega de cela perguntou Qual foi mano, niuou, qual foi mano, bobo Aqui eles calam minha voz, nem que é mó massacre em cima de nós Eles calam minha voz, mas já já chega a liberdade Só eles veem Só eles veem nada a sociedade, encontra a dignidade Tô morrendo de saudade Saudade de te ver, saudade É, agora só falta o mês, logo, logo vai chegar a minha vez O que? Pergunto aqueles manos de questão Saudades do morrão Fim de semana ainda rola bola Eu tenho você toda hora, minha mina como tá Tem pouco ela não vem me visitar Tenho tanto pra falar, tenho tanto pra falar Não gosto uma lágrima rolou Qual foi mano, bobo Aqui eles calam minha voz, nem que é mó massacre em cima de nós Eles calam, eles calam, eles calam a minha voz Mas já já chega a liberdade E aí mano, essa aí tá ligado Muitos manos aí entram na vida errada, mano Mas tipo assim Não dá valor mais a mãe, mano Vou escutar porque só ela O amor é só de mãe, mano O resto é resto, tá ligado Então vai pra próxima aí, Didi Eu tava ali, eu que vi, ela chorar Dizendo que sem sofrimento não há Então eu tô de imundar Com o coração eu vou alegrar O que, o que? Palavras sinceras, palavras Enquanto ainda tempo Quando você ouve tocar A voz do coração Quando você ouve tocar Graças a Deus Graças a Deus teve um fim Mas parei de traficar Agora quero é ser feliz, feliz Escuta seu filho Eu tava ali, eu que vi, ela chorar Dizendo que sem sofrimento não há Tchau Tchau